Então, eu tenho uma coisa a colocar aqui, porque o Ukioha, ele coloca como é interessante que o Ichigo não atacou ele até que ele falasse da Orihime. Ele fala sobre o Ichigo ter ido ao Ecomundo, mesmo sem ter certeza de que a Orihime não teria feito algo ruim. É claro que, tipo, o Ichigo não tem dúvidas disso, né? A Orihime não ia atrair qualquer imbecil, poderia se questionar sobre isso. Depois daquela declaração dela, não é possível ter dúvidas. Declaração linda, romântica. É, mas é porque ele não ouviu, né? Ele não ouviu. Mas o coração sente. Mas uma coisa que eu acho interessante é que eu parei pra pensar, né? O Ichigo, ele não ia atacar o Ukioha e recentemente parece que saiu uma entrevista do Kubo, eu não fui lá conferir e tal, mas parece que uma das coisas que o Kubo diz é que o Ichigo não é um herói. E essa leva meio que flertou com isso e diria até que flertou também com a própria ideia de moralidade no mundo de Bleach, assim, né? Porque lá no programa de protagonistas, eu acho que eu cheguei a mencionar isso, que tipo, eu não achava o Ichigo uma bússola moral pra obra. Porque eu realmente acho que o Ichigo, tipo, faz as coisas no foda-se, né? Mas peraí, tá vendo o micro da coisa. Tudo bem, né? E essa leva de volumes aqui, ele reage, como eu falo sempre, é um arcade, o Ichigo anda em linha reta e o que vem pelo caminho ele, infelizmente, tem que bater. Não é da atitude dele tomar a iniciativa da violência. Então, ah, não é o Han Solo shoots first, né? Não é o Han Solo que dá o primeiro tiro no Stormtrooper, não é o Ichigo que dá a primeira espalada. Mas a atitude dele é heróica, é um heroísmo até de não violência, ele só quer salvar o Orihime. Se puder não atrapalhar, ele até agradece. Só, ó, vim salvar minha amiga, falou, valeu. E é isso. É os caras que querem brigar. Então, mas não seria muito mais heróico você, tipo, se preocupar com o coletivo em si? Eu não sei se o Ichigo tá certo. Eu acho que, tipo, o Ichigo age por razões pessoais. E eu acho que é meio confuso falar de uma... Como posso dizer? Um comportamento certo no mundo de Bleach. Porque, mano, os Shinigamis, por exemplo, né? Isso é uma coisa que é mais nítida, talvez, no arco das suas sociais, porque eles são os vilões. Mas os Shinigamis são asquerosos. O Zaraki é um merda, o Mayuri nem se fala, e o Biakui é um arrogante filho de uma puta, assim. Tipo, é muito escroto. Assim, eu não fui ver lá o que o Kubo falou, mas eu fiquei pensando sobre essa coisa, assim. Eu acho que ele realmente tentou criar um mundo. E sabe aquela coisa que a gente fala de sacanagem, assim? Tipo, ah, Hunter x Hunter é apolítico. Parece que Bleach é meio isso também, sabe? Não fala de sacanagem, não. Mas, assim, se você pegar o personagem do Ichigo e colocar naquele alinhamento de D&D, né? De as atitudes dele, ele é um herói. Ele quer fazer atitudes boas, só que ele é caótico. Ele não segue as regras, né? As leis da sociedade e tal. Então, o Yamamoto disse que não eram pra eles ir pro Ecomundo. E ele foi porque ele tem um interesse heróico de salvar a garota inocente. Então... Que é amiga dele. Que é amiga dele. Ele, em determinado momento, fala aqui, nessa leva de volumes, que o objetivo dele não é proteger a cidade. É proteger os amigos dele. Exato. Porque ele se importa. E isso não é um motivo egoísta pra colocar ele como, sei lá, anti-herói. É uma atitude bem altruísta, até. Então, mas eu acho que pra você não ser bússola moral, você não precisa ser anti-herói. Mas ele não é nem neutro. Olha, esse que é o problema. Tipo, ele foi salvar Orihime. Se ele visse uma injustiça acontecendo com outra pessoa, e ele tivesse que escolher entre agir imediatamente e salvar outra pessoa, e pensar especialmente em agir pra poder salvar Orihime em outro lado, ele ia salvar aquela pessoa que ele não conhece primeiro e depois salvar Orihime. Exatamente. Tanto que ele taca anel aí, né? Exatamente. Anel é esse exemplo. Ele não consegue desprezar um pra poder salvar o outro. Se ele agisse só em prol daquilo que ele pensa de maneira egoísta, ele ia deixar aquela pessoa de lado, ou até voltaria pra ela, mas depois que ele cumprisse a missão principal, que era o caso de salvar Orihime. Mas ele não faz isso. Ele age com aquilo que tá na frente dele. É como o André falou, ele reage com as coisas. Então ele tá indo em linha reta. Se tem coisas acontecendo, ele reage com elas. Ele interage com essas coisas que tão acontecendo. E até voltando às origens dos primeiros capítulos de Bleach, né? É traçado a personalidade do personagem mostrando ele reagindo a uma injustiça, que é os caras depredando o moral lá, né? O negocinho pros mortos que fizeram. Eles chutando e quebrando lá as coisas, a oferenda. E ele, em meio a essa injustiça, ele se vê na obrigação de agir. E até assim que ele constrói a linda amizade dele com o Shad, né? De defender o latino-americano injustiçado. E é isso. Ele sempre tá meio que reagindo a injustiças. Eu vejo isso como uma atitude bem heróica, assim. É, ele tem prioridade, mas de fato a gente tem razão. E meio que a história também se guia pelo senso do Ichigo de que é valoroso ou não, né? Assim, tipo, não tem um debate sobre isso. Não tem uma contraposição no Ichigo. Tem com os outros personagens. Como você falou, a Sussu Society é uma merda acreditável. Sim. Então aí tem uma contraposição do Ichigo com a Sussu Society. Mas do próprio Ichigo em si, não. Então eu acho que os valores bons são óbvios, né? Dentro da história. E acaba que o Ichigo acaba influenciando muito. O próprio Byakuya é tocado pelo Ichigo, né? E você vê que ele vai tornando o coração dele menos rígido em relação à Hulk e tal. É, realmente, pensando assim, o Ichigo quase que vira uma bússola moral mesmo pros personagens ali. Ele tem um arquétipo parecido com o Luffy do One Piece. Tem os personagens que são mudados pela história e tem aqueles que mudam a história. E eles mesmos não mudam. O Luffy é essencialmente a mesma coisa do primeiro capítulo até hoje. O Ichigo também é a mesma coisa. O Ichigo do começo, o Ichigo do final de Bleach, é a mesma coisa. Ele não muda, sabe? No ponto que a gente tá agora, ele também não mudou ainda. Mas ele muda os outros. Ele mudou o Byakuya, ele mudou a Rukya. Lentamente ele vai moldando a Suicide. Ainda que não demais, mas nem isso acontece. A Rukya, eu acho que ele não mudou não, porque a Rukya já era um ovo limpo ali no meio da podridão da Suicide. O único desalinhamento moral do Ichigo é se aliar com o Nazita, né? Que é o Ishida, mas enfim. A gente ignora um pouco. Se você pensar, o Ishida que chega junto dele, né? O Ichigo nem convidou. Sim, sim. Ele que veio. Dito isso, essa luta ou não luta, e se você gostou. Tchau. 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 Tchau.